Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala o Gudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É que é aqui que fica melhor o mapa, né? Eu nunca lembro, cara. Caramba, tem um negócio com escrito free ali, mano. O que é isso, cara? Será que é do Lutz ainda? Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva-se. Eu não lembro qual configuração que eu estava usando para algumas questões. Peguei atirador, vamos ver se eu consigo. Hoje a ideia é pegar a Miss Fortune e tentar atirar um S mais com ela. Não sei se vai dar certo, porque eu já tentei fazer o S e não rolou. Por isso o cara vai disupor... Mano, quando tem Leona é triste, mano. Mas, enfim, cara. Eu estou portando Leona. Aqui é o Bronze 3. Vamos ver o que vai dar hoje. Eu já disse para vocês, eu não sei. Então, meio que paciência. O Ladeiro Urbana aqui, tudo bem? Aí lascou, né? Porque eu tenho só a MF aqui. Dos meus personagens favoritinhos. Não. Sou Supicura. Vixe. Pô, aí complica. Só Supicura. Vixe, cara. Pô, mais Stump é bem melhor. Tem pro Blitz também. Mas, enfim, cara. Tem o Silas Mid. Eu não lembro o site que vê se os caras ganham o Pearl, mas... De boas. Eu vou fazer build sem letalidade. Vou pegar Attack Speed. Attack Speed. E mais Attack Speed. Por quê? Porque eu tenho conseguido jogar muito bem com Attack Speed. Por mais que seja, tipo, 1. Que ele aumenta o 15, eu acho, na velocidade. É muito bizarro, cara. Mas eu tenho conseguido bater nos malucos. Sem precisar ficar voltando ao HP, tá ligado? É muito bizarro. Tipo, sem usar a linhagem, no caso, que seria o roubo de vida, né? Eu tenho testado sempre que eu posso, com a MF, fazer esses kits. Tipo, tem partida que eu faço regeneração de vida. Tem partida que eu faço só dano. E Attack Speed. Tô, Broguer. Ai, a jogo começou aqui. A gente já tá perdendo. Ó, tá perdendo tudo. Tá, tá trash, velho. Vou tentar fazer algum item aqui pra me manter a salvo. Mas acho que não vai rolar botinha, alguma coisa assim. O Jungle já vem aqui. Quase morri. A Nami falou que ia fazer suporte e cura e não sei o que. Tá muito ruim, cara. É uma Kaisa, né? Então... Tô tomando muito dano da... Da Soraka, velho. Aí... Sem chance. Provavelmente, os caras estão aqui. Eu não tô conseguindo... Nossa, Soraka é fedida, mano. Chata pra caralho. Não tem dano, mano. Tô batendo, maluco. Saco isso. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Tchau. 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 Ah, velho. Sename, hein? Mas não sei não, mano. Saco, mano, não tem erro Vai cara, 6 de ouro Mano, não me deixa o cara levar, véi Nossa, mano, sério? Caraca, mano Eu sempre atiro primeiro Continuando Oh Oh Você tem cara de mal Eu gosto Fof 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 Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?